Abertura 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 Resc premiers Abertura Classist How Step 5 O que Cheteku disse é que Cheteku está produzindo o primeiro filme. O que Cheteku está produzindo o primeiro filme, 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 Porque eu estou totalmente ativo agora, além de trabalhar para mim, eu tenho... Isso é como uma paixão, você sabe, eu não me lembro de fazer isso. E por que você decidiu que eu estou totalmente ativo? Porque essa é minha paixão, eu estou fazendo filmes desde 2013, eu fiz meu primeiro filme, eu fiz meu primeiro filme em 2013, e eu estava a mais forte. Eu estava a mais forte, eu fui até uma escola de videogame. E a criança e os filhos já foram passados depois. Mas, recentemente, em última ano, eu me disse que eu tinha comprado, eu fui para uma cliente, eu fui para uma chiqueira, eu fui para uma chiqueira, eu fui para uma chiqueira, Eu não vou comprar. 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 Então, você entrou no mês de April, você está em... Sim, e foi muito bom para mim. Então, qual é o secretário? Como você fez isso? Porque as pessoas vêm aqui, e isso leva anos. Na vida, quando você sabe como fazer algo, eu recomendo que você faça o melhor. Faça o que você sabe como fazer. Isso é isso. E isso é o que eu sei como fazer. Minha mãe dizia que eu sei como fazer algo, quando eu não sei como fazer algo. E o que eu sei como fazer é o que eu faço. E isso ajuda. E eu estou feliz que as pessoas gostam. Ok. Você recebeu o que você espera? Muito. Muito. Sim, sim. Eu acho que é muito bom. Por causa do dinheiro na semana? Na vida, eu vejo 20, 30 anos, eu não vou comprar dinheiro. Eu não vou comprar dinheiro. O dinheiro é bom. O dinheiro é bom. O dinheiro é bom. E o... O amor que você recebeu quando você chega na seta. Eu digo que é muito estressante. O que eu disse? Ok. Eu disse que você está cansado, você provavelmente não tem nada a fazer. Mas quando você chega na seta, você chega em casa, você chega em casa, você chega em casa, você chega em casa. O seu tempo deve ser boas. Existe, ele diz que é muito bom. Masiniz que eu não conheço. Eu não tenho verdade. O que estão aqui? Temo einmal de 있었ar. Você está falando de estressar de bordo. Porque o que você gostou ainda é familiar? Eu só estou fazendo isso. Eu estou trabalhando nisso. Eu acho que estou certo. Muito bom. Mas você está ficando aqui. Sim, eu estou falando aqui. Mas eu estou trabalhando aqui. E se torna ficar bem bem. Antes de começar, tivemos uma conversa sobre mim e Fambra. Sim, claro. A conversa que tivemos, R$25,000, R$50,000, Fambra. Então, o meu irmão está ganando? R$50,000. R$40,000. Ei, eu sou. R$40,000. Oh, não, não, não. Não, não. Você não tenta? Não. R$50,000. R$40,000. 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 Sim, é você? Coveri minha face. Sim, não precisa de... O que é? Não precisa de... Como? Eu sei agora... Eu sei agora... Minha família conhecia meu corpo. Ok. Eu soube aqui. Eu sei que é um vídeo. Eu sei que é um vídeo, mas vou dizer que é esse vídeo. Eu sei o que é isso. Não, não. Eu sei que tem o que é esse vídeo, mas eu sei onde você é. Oh, sim. Eu sei. Eu sei que tem o que é essa voz, mas você pode me dizer o que é? Eu não. Eu tenho tattoos, provavelmente. Você percebe que isso é Vanessa. Então, você não tem os tatuantes? Não, não tem que ter considerado. Você pode perguntar mais. É uma boa coisa. Eu posso dizer que eu não consigo. Porque 50,000 não é uma brincadeira. 50,000 não é uma brincadeira. É isso aí. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Como é a experiência aqui? Foi maravilhoso. Nós começamos hoje. E é muito bom. Eu não tenho nada. 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 Eu 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 tenho um amigo. É uma história maravilhosa. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Eu não tenho nada. Mas, segundo o escritório que eu leio, nós vamos voltar. É só para criar paz entre os dois. Eu tenho que falar com a gente. É que as pessoas têm essa percepção. É, eu não tenho nada. É, eu não tenho nada. Nós somos boas. É, nós somos boas. É, nós somos boas. É, nós somos boas. É, nós somos boas. Sim, não é assim? Nós estamos fazendo isso para a Nord-Nessa Angasa. Nós estamos fazendo isso para a Nord-Nessa Angasa. Isso significa que nós somos reales Nord-Nessa. E nós somos legal. Essas são pessoas que nós trabalhamos todos os dias. Então, nós somos bons. Qual são os desafios que você face aqui? Nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou postando apenas um vídeo. Eu estou postando aqui. É tipo 2 horas. 3 horas da tarde... Já não é isso aqui? Não tem bar. Não tem bar. A bar que não tem bar. Não tem bar. Não tem bar. Não tem bar, não tem bar. Não tem bar. É muito fácil. Não tem bar. Eles não veem o estresse que você tem que passar. Sim. Não tem bar. Eu disse... Seu trabalho foi criado em casa em casa em casa. Foi na última década. Você viu que eu estava fazendo isso aqui. Eu estava fazendo isso aqui. Seu pai, eles voltam com suas mãos. Mas eles falaram, pessoal, alto, alto. Vocês foram limpar sua mãos? Sim, ele falaram de mãos. Essa é o que o cara disse aqui. É tudo que eles voam, porque eles precisaram de joking. Nossa! Você sabe que ele não perguntou a sua ligação? Um, e muito limpo? O que você disse? Mintem. Oui, limpo. Depois que você achar de mãos, você pode pagar sua mão. Sim, ele vai ter que desmercado seu hotel. した e como você consegue fazer uma câmera de? Wow. Que quantos tatuantes? Não sei. Não sei. 10? Oh, sim. 10. 20. Talvez. Não sei. Por que você tem tatuantes? Eu digo isso todo o tempo. Em vida, eu tenho momentos bons e ruins. Eu tenho pessoas que eu amo. Eu tenho coisas que eu amo. E essas são algumas das pessoas que eu amo e as coisas que eu amo. Os bons momentos e os ruins. Eu escolhi eles em meu corpo. Para me lembrar de coisas que eu estou trabalhando para pessoas. Eu estou trabalhando para pessoas. Eu estou trabalhando para pessoas. Eu estou tentando manter eles em minha guarda. Como meus filhos. Eles são ok. Eu diria que eles estão ok. Porque... Eu... 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 mas como eu não sei o meu filho mas mas eu não sei eu não sei mas eu não sei que eu não sei mas você não sabe ela tem que ter worried ela sabe tudo sobre meu corpo ela sabe toda parte de meu corpo que eu sou a tatu, minha mãe sabe ela sabe que ela tem que dizer? sim, eu vou mostrar-lhe E ela dizia, ela dizia, ela dizia, ela dizia, ela dizia, ela dizia, porque ela dizia, você acha que seus filhos vão ser feliz quando vão ver tantas tatuagens, cerca de 20 deles, na sua mãe? Os filhos que eu cresço eu vou dizer eu vou dizer que eu digo que eu quero dizer que você gostava de tudo por falar não, mas eu, a cada tatuagem tem a minha alma, Se eu te dizer, eu quero te mostrar o que isso significa Eu posso te mostrar exatamente o que isso significa Eu vou te mostrar o que isso significa At least você tem um significado Então, meus filhos são bons E eu mostro eles Você não é tão jovem? Não, não, não Eu sou uma mãe de filhos Minhas filhos são todas as filhos Quantos agora? Eu sou uma filha A maior na tripleta Então, eles são bons E eu não acredito Não há nada assim O que você não sabe? Você é um filho E eu sei que eu sei Eu sei, eu sei que você tem um filho Eu sei que eu sei Minha mãe já me disse Você entende? Eles conhecem Eu tenho uma foto de minha mãe Eu tenho uma foto de minha mãe Você tem uma foto? Sim, eu tenho uma foto de meu corpo All quatro E eles são bons Eu tenho uma foto de minha mãe Eu tenho uma foto de meus filhos Eu tenho uma foto de minha mãe Eu tenho uma foto de minha mãe É Eu tenho um símbols Simbos de seus filhos Eu tenho um símbols de seus filhos Eu tenho um trabalho Eu conheço pessoas que fazem isso. Mas eu não vou tatuar meu irmão ou meu irmão, meu irmão ou meu irmão, não. Quantos pessoas? Eu acho... 8 ou 9, eu não sei. Você está aqui no meu nariz? Sim, no meu nariz. Eu não vou tatuar o meu nariz. Você tem que tatuar o nariz? Dependendo de partes que você tem. Ok. Às vezes, você não sabe o que você tem. Às vezes, você tem todo o nariz. Dependendo de quem está fazendo isso. Isso vai ser eu e eu. Mas quando eu vejo o meu nariz, eu vejo o nariz. 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 Eu vejo o nariz ou o nariz. Eu vejo o nariz. Qual parte? É tudo sobre meu nariz. Como você tem? Não, não, não. Mas tudo sobre meu nariz. Eu não diria o nariz. Mas tudo sobre meu nariz. Oh, não. Como? Como você tem o nariz? Você tem o nariz? Não. Você tem o nariz. 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 É a minha percepção. Eu não me importo. Saiyan, em vida, se você pensar sobre o que as pessoas percebiam, você não vai viver. Em vida. O que você deve pensar sobre é a pessoas em seu circle. Por isso que estou dizendo Eu falo isso Eu não quero ver eles chorrem Eu não quero mais Porque algum homem da casa Não importa Porque no concluded Eu não quero ver eles chorrem Não quero mais Não por isso que eles choram E me perguntam Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não sei se você está em casa, mas você que eu não sei, se você está em casa e me disseram que você está em mim, eu não sei, eu não sei você. Minha vida não é sua vida. Provavelmente, se você está em casa, você teria sido pior. E neste país que nós estamos vivendo, ou neste mundo que nós estamos vivendo agora, eu não sei se você não tem 100% de pessoas, eu vou te dizer que 90% é fake. Você não sabe, mas você não sabe, mas você não sabe. E nós estamos vivendo, e você não sabe, mas você não sabe, mas você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Eu não me julgue. Eu lembro, eu tive a primeira vez que eu fui para o programa de Estonia Rio de Janeiro, quando eu fui para o caso da K7, eu disse que eu disse que ele estava 50 mil reais. Eu falei, o que? Você não estava 50 mil reais? Eu fui para o outro lado de uma criança, que eu estou 20 mil reais. Conversa que é Santa Fe? Sim. Eu sei que tem aquele dia, aU. Sim. Isso é verdade. Eu conheço alguém... ...am direi que tem que comer na comida E não tem que comer e comer na comida. E não tem que comer na comida pra comer nesta. Se sabe se tem que comer e comer. A gente pensa que não tem o chute de comer. Você diz que o chute de comer e comer. Você diz que é comer ou comer. Você já está indo de 1,000 carnares. Ou seja, 2,000 carnares. Colaram as pessoas todas as lojas de. E quando o turma, eles fizeram uma plena de ovo. Quando o turma, nós24 anos depois. Foi a classe de 4,000 carnares que eram 6,000 carnares. A mesma hora, nós livríamos para. Diante que o turma, nós experimentamos com a bestaño para todos os vermos, o turma aos terijos são 3,000 carnares que eram 6,000 carnares. E é a chance de ter 3,000 carnares que ele tem uma estrada. O que é a primeira vez que eu fiz o meu primeiro tatuagem? Como foi a primeira vez em 2013? Eu acho que era em 2013. Eu acho que foi em 2012. Eu acho que a gente não escreveu, eu sei que não uma máquina de usar. Aquela她 não era do que tinha servir da câmera dele, mas ela tinha um pen. Diečnou aquela big pen com a carnava, ela tinha o pin, ela tinhaписada, ela tinha bateria. E aí, finalmente, você deve estar burinando a cara dele? Eu não sei ainda, mas não é que ela não é. Não, 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 não. A gente teve muitos casos, como o D. Laikey, Vanessa, o Chifro, o Spendy Love, O Uya, o 39, o Amar Tundra. Você também teve um casos de casos, o que foi o SISMAT, o SISMAT, o SISMAT já foi lá no SISMAT, O que foi atrás da Love FM, e o que foi me impressionante. Nós temos que ter um mugido e o primeiro. Nós temos que ter um momento em casa no TAPTAP, o nosso iOS app store, download, e nesca o UK, belgium, italy, holand, france, spain, america, canada, portugal, uae, united arab, americans, emirates, with me isu tapa, sent was in this canal abba, and uh yeah zippy as you say, send mobile money, organa ha using zippy, they'll start to 7 0 hash, star to 7 0 hash zippy mobile money very 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 Você vai ter muito tempo e quando você começa a receber um R$270 e depois você vai enviar R$270 para o seu tempo. Então você vai enviar R$270, você vai enviar R$270. Você vai enviar R$270 para todas as outras plataformas. Então você vai enviar R$270. Vanessa, você está aqui? Uh-huh. Você está em casa e não vai estar aqui? Como? Abre. Ei, o senhor, não é minha pergunta. Como? Para a date ou para o quê? Oh, sim. Meu foco é só ter dinheiro e cuidar da minha família. Não é uma relação com a estresse? Não. Eu estou com a estresse. Eu estou com a estresse. Claro, eu estou com a estresse. E a relação é com a estresse? A relação é estresse. A relação é estresse. Como? Sim, sim. Eu tenho que ver com a estresse de muitas vezes. Eu tenho que ver com a estresse da nossa mãe e lá. Ou a outra hora para a estresse. Eu estou com estilo de morte. Eu estou com estresse. Eu estou com estresse. Eu sou uma estresse de triplê. A quão mais agora? Como agora? Por 4 anos. Não, 5 anos. Ok. Vai ser 5 anos no ano. Esse ano, ok. Qual a sua? Eu não sei como você diz. Mas eu não sei como você diz. Não sei como você diz. Sou muito feliz que você diz, seu pai. Sou muito feliz que você diz o pai. Sou muito feliz que você diz, oi? Não sei se eu como você disse, ei. Você ajuda a gente quando você diz? Sim. Você ajuda a gente quando você pega. Você pode pensar em quando eu estou falando tudo? Ok. Você precisa fazer de surmercado. Você não está escrevendo? Eu falo, eu falo, eu falo. Ei, eu não vou fazer isso. O que você tem? E você tem uma pergunta de me enviar para você. E eu perdi-me. Ah, você tem uma pergunta, então... E você tem uma pergunta, nem uma pergunta. Menessa... Não, não... Você não tem um homem, não, não? Nós somos bem. Ok. Nós somos bem. Nós somos bem. Então ele é bem. Nós somos bem. Quando dois pais são bem. Os pais são bem. Porque as crianças são bem. Ok. Ah... Não é assim? Eu não quero stressar. Eu não quero pensar. Eu não quero pensar em ter uma história. Eu não quero pensar em ter uma história. Eu sou bem, Zaya. Eu sou um bom. Se você me perguntar algo, eu não posso responder. Eu vou te dizer que você está aí. É só... É legal. Você tem que se casar depois desse incident? Sim, eu tenho. Quantas vezes? A pessoa que eu estou com. Eu não estou com a se casar. Se eu te dizer que eu não estou com a se casar, é uma lei. Porque eu estou com a se casar. Sim. Mas a pessoa que não está aqui, não está em casa. Ele está fora. Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Isso é o melhor. Isso é o melhor. Para todos que estão em minha situação agora, isso é o melhor. Qual situação você está aqui? As em, o trabalho que eu faço, meus filhos estão envolvidos. Porque, Zion, se eu tenho uma relação agora e você está no mesmo país com mim agora, eu não estou com a se casar. Eu não estou com a se casar. Por causa dos filhos? Você entende? Eu não estou com a se casar agora, mas eu estou com a se casar. Sim. Sim. Eu não estou com a se casar agora. Mas qual é a definição de uma pessoa? Qual é a definição de uma pessoa? A pessoa quer dizer que ela não precisa, ou não precisa, ou não precisa. Eu gostei é. Se você derrubar sua pessoa, não sei. Não deve ser. Eu gosto de ser feliz, mas eu gosto de ser feliz. Eu gosto de ser feliz. Eu gosto de ter divertido. Além disso, eu gosto de ser feliz. E provavelmente, eu fico. Eu tomo álcool, sim. Eu não fico. Você nunca tentou? Não. Você não tem segredos? Eu costumava ástima. Você não tem álcool? Ok. Ok. Porque algumas pessoas têm essa percepção. Não, não. Que Vanessa... Porque eu tenho luxas ou tatuagens não me colocam. Não, não. Eu não fico. Eu não fico. Eu não fico. Eu sou uma pessoa. Eu não fico. 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 E qual é a gente? E qual é a gente? Qual é a gente? Eu disse que eu não fico. E qual é a gente? E qual é a gente? a minha filha. Eu sempre tenho isso em mente. Quando eu estou com Deus, eu já estava na relação com Deus. Quando eu estou com Deus, eu não faço nada. Quando eu estou com a minha filha, eu tenho que dizer, eu vou entender meu amor. Eu estou com aquela filha, mas eu não estou vendo a filha, eu não quero dizer que ninguém me amas, eu quero ser gay, Eu não vou ter, porque eu não vou ter. Eu sou que eu não vou ter. A paz é, o bondade está lá. Quando eu sou um homem, como eu falo sobre isso? Eu não vou ter. Eu não vou ter. Se você quiser me machucar, isso significa que eu posso ter a minha filha. Eu não vou ter. Eu não vou ter. Eu não vou ter. Eu vou ter. Se você me tocar com meus filhos, você vai ver um lado de Vanessa que você nunca viu. Eu não sei se eu não tenho certeza se você não estiver aqui, mas se você jogar com os meus filhos, até em escola. Eu lembro de alguma hora em escola, eu me chamava de manhã antes de uma manhã, ela me chamava de manhã e eu me chamava de manhã, mas ela me chamava de manhã antes de ir para a mulher, e eu me chamava de manhã antes de ir para a mulher. É a primeira vez que ela não vai me gostar de me, eu me disse... Ela me falou, eu disse que a minha irmã tinha sido tinhada, eu não tenho certeza de que ela ia estar aqui por 10 anos. Eu falei pra eu falar, v-melho, e não é bom então nem porque me matou. Mas não me matou e nem se meti. Esse é eu. Eu não quis fazer isso. Galvão, eu vou dar para o que a quem eu ia ser querido. Então eu disse. E quem já sabe minha vida, eu vou dar para a minha vida. Que que é você? Eu não me joguei com meus filhos. Então você não te ama, você vai com os filhos? Minhas filhos são minha amigas. Então, você tem um homem que está em Namo? Nós estamos nos apoios, ele me apoia e me apoia em muitas maneiras. Tem coisas que... Como a mãe me mandou, como a mãe. A mãe me mandou. A mãe me mandou. Quando ela me mandou, ela me mandou. Eu disse que a mãe me mandou. Então, eu te mandou. Porque ela me mandou. Ela não é o amor, enfim, ela me mandou. Mas se acudos para mim a mãe, ela me mandou. Quando ela me mandou, ela me mandou. Então, a mãe me mandou. Se para vir, ela me mandou. Você não se sente. Eu não estou sentindo sair. Quando ela me mandou. Então, eu me mandou. platforms que eu gostei, eu te mandou. Como você me mandou? Você quer dormir comigo. Você vai lá e me mandou. Eu me mandou. Você entra lá e você vai lá. Mas quem faz isso? As pessoas fazem isso. As pessoas não sabem como mentir. As pessoas não sabem como mentir. As pessoas não sabem como mentir. Mas elas não sabem como mentir. E algumas pessoas concordam? As pessoas não sabem como mentir. Não é. Mas... Eu aprendi a não ser a gente. A gente faz tantas coisas. Mas você provavelmente não conhece a situação de que a pessoa. A gente faz isso. Você não prejudica as pessoas. Você só... A gente diz... Eu vou te dizer... Por que não faça isso? A gente começou no 6 de março de 2024. É só amor. Entre duas religiões. Que é um problema maior no país. Não é mesmo em Ghana. Não é mesmo. 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 É só amor. Você está tentando portar. Qualquer a situação pode ser. Não é mesmo. Não é mesmo. Talendom... Talendom... Como��� растiram? Ah, eu sou a gente que está aqui. Você é cristã? Sim. Sim, sim. Como eles viram você quando você está aqui? Eu estou fazendo um tatuagem. Sim. Você está fazendo um tatuagem? Você está fazendo um tatuagem? Eu estou fazendo um tatuagem. 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 Mas a gente fala sobre isso. Então, por que nós ouvimos de música de álcool? Porque a maioria dos músicos de álcools do mundo tem tatuagem. Como... Eu tenho mais de álcools. Muitas de álcools do mundo tem tatuagem. Mas as músicas são muito atuagem. É tudo sobre o que o seu coração está falando. O que o seu coração está recebendo. O que é? Eu estou fazendo um tatuagem. Eu estou fazendo um tatuagem. Eu estou fazendo um tatuagem. Eu vou fazer um tatuagem. Eu vou fazer um tatuagem. Ou mais te posso. Eu não estou fazendo um tatuagem. Eu vou fazer um tatuagem. Eu vou fazer um tatuagem. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu tenho um car Guidocam. Eu tenho um car�로 de mim. Eu tenho um car importante. Eu tenho um car para quem deve ser. Eu quero ver o caro. Mas eu vou fazer um caro muito bem ou bem. Eu não estou fazendo um caro. Eu estou fazendo um caro. Mas eu tenho um caro de caro. Mas a vida não é apenas para você. Motor? É o meu coração, é o meu coração vem e eu a meu coração. Eu segui, se não todos, mas a maioria dos anos, que são os 8 anos, 7 anos, porque eu não entendo. Eu não entendo. Deus sabe meu coração. Se você é um humano, você não sabe meu coração, eu não me importo. Eu fico em Deus. Obrigado. Obrigado por assistir. Se agradeço. Esse filme Dixia Sismar, vou começar meu primeiro fil de self-produção. Essa é a primeira vez para ter a minha primeira vez, e não machucou. Vamos ao menos isso. Eu sou o meu Deus, tudo bem. Até a primeira vez. Você estava sempre fazendo a minhahurstia? Não, não, este grupo de Flamengo e Caimba. Sim, mas hoje nós estamos acompanhados. Sim, nós estamos falando de suas emigas. Eu vou te dar uma vez que eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco mais pra mim. Isso é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set the rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? I can't be too sure But one day I'll be yours again Love lessons, come one in a dozen The other 11 gives something from me A dream A dream A dream A dream A dream F.O.D. A CIDADE NO BRASIL